Olá, pessoal! Boa noite! Boa noite! Véspera de Natal! Estamos aí com a última, a penúltima aula do ano, né? Eu acho que semana que vem farei mais uma aula pra vocês, com certeza vou estar aí, embora eu viaje no domingo, ou domingo eu viajo, segundo estarei em União da Vitória, terça-feira à noite eu volto, à tarde eu volto, na quarta nós vamos ter aula. Mas assim, hoje até a gente marcou de fazer uma aula sobre... Gente, eu nem tive tempo, até quero dar uma olhada aqui, é um prazer estar com vocês, estamos começando a aula 30 minutos mais cedo, não tem problema de vocês não estarem sabendo, me perdoem, mas é que eu tenho um compromisso hoje às 15 para as 9, 8 e meia, 15 para as 9, então eu tenho que começar a aula mais cedo, eu poderia até desmarcar a aula com vocês, mas eu acho isso muito ruim. Oi, Maite de Luca, Maria Ivone de Carvalho, deixa eu só ver aqui qual que era o tema que estava proposto para esta semana, que eu nem vi, gente. O Ronaldo postou pra gente aí, mas deixa eu ver aqui qual que era o tema proposto para a aula desta semana. Um beijo pra vocês, boa noite, hoje nós vamos falar de muita coisa boa. Deixa eu ver aqui... Vamos ver, Ivone, Maria Ivone de Carvalho, Maria Emília Gomes, oi Maria Emília. Olha só, eu estou com uma lista de obras que eu pintei durante o ano, estou colocando à venda por um quarto do valor e vocês podem pagar parcelado, tá? Mas a gente já vai falar sobre isso, deixa eu ver qual que era o tema de hoje. A Maria Loyola acabou de adquirir uma obra da série Lágrimas da Alma, no valor de 3.800 reais por apenas 1.200 e ainda vai pagar parcelado, tá? Teve outros alunos que também compraram, agora não vou lembrar o nome de cabeça. Quem quiser, eu mando uma relação de obras, você escolhe e eu envio pra vocês. Deixa eu ver, aulão, esquadro, reflexo na água. Não é esse, não é esse. Deixa eu ver, aulão de céu. Aula quarta-feira. Deixa eu ver onde que eu estou aqui, meu Deus. Alexandre, artista plástico. Qual que era a aula de hoje? Deixa eu ver aqui. Mas também não tem problema, hoje vai ser uma aula imprevista, imprevisível aqui. Escravidão para quem não busca. Então, eu acho que o Ronaldo acabou não colocando a aula de hoje. Não, próxima quarta-feira, 12. Hoje é dia 19. É, não foi feito nenhum impulsionamento nesta aula de hoje, né? Ninguém falou nada. O Ronaldo esqueceu. É, o Ronaldo esqueceu. O Ronaldo esqueceu, mas não tem problema. A aula de hoje não vai ser mesmo sobre o tema que ele era para colocar. Abigail Malagoli, boa noite, querida. Maria Bertolim, Maria Ivone de Carvalho, Lindomar, M. Alves de Altino, Camila Oliveira, Genesi Bortoluzi, Nancy Silva. Gente, um beijo para vocês. Deixa eu ver quem mais está aqui. Bom, então, deixa eu primeiro falar de algumas coisas boas. Deixa eu dar meu recado para vocês. Olha só, gente. Primeiro, antes de tudo, eu quero pedir desculpas por estar antecipando a aula, tá? Mas se fez necessário, devido a um compromisso que eu tenho que comparecer hoje, não posso. Fui convidado de última hora e tenho que participar. Eu estou muito feliz, estou muito feliz, porque por tudo que a gente passou esse ano, por tudo que aconteceu esse ano, tantos projetos meus tiveram que ser estacionados, por falta de recursos, por falta deste Brasil ajudar a coisa a andar mais para frente. Eu detesto reclamar, não gosto, mas nós temos que falar a verdade, né? Eu não estou aqui para mentir para ninguém e esse negócio de falso ebook para mim não funciona. Se eu estou bem, eu estou feliz. Se eu tenho grana, eu estou muito mais feliz ainda. Se eu não estou com grana, eu sou feliz. O importante é que eu entendi que na minha vida a gente tem que investir na gente, independente da situação que você se encontra. Se você não pode investir milhões na sua vida, você pode investir um pouquinho. E esse pouquinho deve ser investido de forma inteligente. Você tem que ser arrojado, você tem que levantar a cabeça, você tem que olhar para frente, ver as pessoas de sucesso sem sentir inveja, se espelhar nestas pessoas e ver que elas também passam por dificuldades e só chegam ao sucesso porque elas não baixam a cabeça para momentos difíceis. Momentos difíceis servem para o nosso crescimento. Momentos difíceis são para a gente subir, para a gente crescer. É nessa hora que todo mundo engata a ré, segura, não gasta, fica no desespero e você levanta a cabeça e vai para frente, faz contas, você tem que correr atrás e não tem jeito. E esse ano foi um ano de muita luta para todos nós. Quando eu falo eu, eu não falo só de mim, eu falo de todos nós. Eu falo de todos nós. Nós somos um país abençoado, independente das pessoas que estão aqui tentando desarmonizar o nosso país. Como aconteceu agora, eu não gosto nem de falar nisso, mas nesse tal de João de Deus aí, que na verdade é, não carrega o nome de um... Eu não consegui entender até agora, eu estou fora, eu estou fora de sintonia. Teve um apresentador de televisão que falou a verdade. Nesse país foi eleita a mulher mais bonita, uma pessoa que eu não vou citar nome, mas vocês procurem. O homem mais sexy não é homem, a mulher não é mulher. O nosso presidente que foi eleito é o homem mais honesto do Brasil, do mundo, como ele disse, e está preso. E agora um cara que carrega o nome de Deus e faz coisas do capeta, do diabo, pelo amor de Deus. O que ele fez é abominável, ele não fez só com 500 mulheres, ele fez com a própria filha. Então, é algo muito... Eu não quero nem entrar nessa seara aí, vamos deixar de lado, mas eu tenho o que dizer para vocês, para que vocês entendam. Nós estamos vivendo um momento de uma frequência altíssima, é a frequência da limpeza. Quando existe luz, existe claridade. Quando existe claridade, a gente vê sujeira. Quando a gente vê sujeira, a gente limpa. E o nosso planeta está limpando. E o nosso país também está passando por esse processo de limpeza. Que fiquemos nós com muita consciência, com muito amor, com muita inteligência emocional, saber administrar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, para elevarmos cada vez mais, a gente poder elevar a frequência de onde estamos e aonde estamos vivendo. Temos que aprender a dar a outra face, como eu já falei para vocês, quando Cristo falou, dai a outra face, não é se virar o rosto para o cara bater de novo, que dói. Mas é você não responder a esse ataque, se tornar silencioso, para que você tenha atitude positiva, e não atitude que você se arrependa depois. Às vezes pedir desculpa não funciona mais, às vezes pedir desculpa não resolve, mas é importante pedirmos desculpa, é importante pedirmos perdão, é importante perdoarmos, é importante agradecermos. A gratidão é algo fantástico, é a única coisa onde o ser humano chega próximo do sentimento de amor, é quando nós somos gratos por aquilo que nós temos. Hoje, eu estive na casa de uma aluna, não vou citar nome, estive levando a coalhada da minha esposa, e uma caponata, eu acho, que a Suzete fez, e eu estou entregando, gente, eu sou o vendedor, o tirador de pedido, e ainda faço entrega, minha mulher botou eu para trabalhar para ela, mas isso ainda. Mas, enfim, está sendo um sucesso, a coalhada da Sul e a caponata da Sul vai se transformar em uma empresa ano que vem, que nós estamos montando, não vamos poder ficar, continuar na informalidade, nós vamos ter que montar uma empresa para que isso cresça. Então, é o que eu digo para vocês, onde está todo mundo engatando a ré, nós estamos colocando primeira. Estamos colocando primeira, segunda, terceira, e indo atrás do nosso sucesso. O sucesso não cai do céu, mas a partir do momento que você vai buscá-lo, ele vem até você. Você vibrar na mesma frequência, você atrai coisas boas. E é o que eu estou fazendo com a minha esposa, é o que eu estou fazendo com a minha família, com a minha filha, é o que nós estamos fazendo, lutando contra as anomalias da vida, as coisas terríveis que possam acontecer, nós estamos nos libertando para podermos ser felizes. Como ou sem dinheiro, já disse, com dinheiro é muito melhor. Diga, dona Suzete. Dona Suzete vai elevar a lana, vai dar um passeio hoje, e eu vou continuar aqui com vocês. O que eu estava falando? Bom, 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 tá. Então, acho que já dei um recadinho de hoje, esse lado pessoal, de inteligência emocional para vocês. Eu espero que vocês também tenham absorvido tudo o que eu disse durante o ano para vocês. E quero homenagear, quero dedicar essa nossa aula de hoje a um grande amigo que nos deixou, uma pessoa que eu conheci em Sorocaba, na minha terra natal, em 2015, quando ele me conheceu pela internet e me convidou a participar da Abarte, Associação Brasileira dos Artistas Plásticos de Sorocaba. Ele era presidente da Abarte e de outras entidades, era uma pessoa que defendia demais a arte, o intelectual da arte, e que acabou nos deixando hoje. Agora, o que eu vou falar para vocês é muito importante que vocês entendam, porque ele está nessa frequência nossa. Ele me conheceu pela internet, me convidou, falou, estou abrindo o primeiro congresso nacional de arte e terapia, e gostaria que você abrisse o nosso congresso, que vai acontecer em 2015, em novembro de 2015. Eu aceitei, deu tudo certo, eu fui para Sorocaba, na minha cidade natal, fiquei na casa da minha tia Neuza, minha amada tia Neuza, fui com a minha esposa, e daí fui conhecer o Hamilton. Esse Hamilton, uma pessoa maravilhosa, e daí ele marcou um jantar comigo. ele marcou um jantar, e atrasou e não pôde ir, e eu fiquei bravo, eu não gosto de marcar alguma coisa comigo e não cumprir, sem avisar, ou demorar para avisar, me fazer perder tempo comigo, é ruim isso, eu não gosto. Aí, fiquei chateado, fiquei bravo, irritado, aí no dia seguinte, ele me convidou para almoçar, eu não fui, porque eu não podia, já tinha um almoço marcado, em Sorocaba, e a gente foi se conhecer na palestra, horas antes da palestra. Eu fui arrumar o palco, porque nessa palestra, eu entrei cantando, fiz a palestra, e terminei pintando, junto com as pessoas. Aí, conheci o Hamilton, e aí ele veio me explicar, Alexandre, você me desculpe, eu não pude, ontem, eu falei, mas poxa cara, você podia ter avisado, ele falou, não consegui, Alexandre, eu estava fazendo diálise, eu faço todos os dias diálise, quatro horas por dia, e ontem eu passei muito mal, meu querido, eu queria lhe pedir desculpa pessoalmente, não tem o que a gente faça para ligar, não consegui ligar na hora, eu estava no hospital, aquilo me desmontou, é o que eu falo para vocês, a gente, se eu, eu julguei ele, achei ele um babaca, isso e aquilo, um cara que não cumpre com o horário, mas a gente não sabe, o que as pessoas estão passando, por isso, o julgamento precoce, é muito complicado, então, naquele dia, foi uma porrada que eu levei, porque eu fui fazer uma cobrança, de uma pessoa que, não falou que tinha problemas de renais, nada, e estava fazendo uma diálise, então, ali a gente, depois do evento, nós fomos jantar juntos, com outros profissionais, que deram a palestra, e nesse dia, ele acabou me contando, que ele tinha um problema sério, em 2015, mas ele não dava bola, ele falou do problema, mas já quis despistar, já quis falar de outra coisa, ele também trabalhava com corretagem de imóveis, ele tinha uma empresa, era presidente de uma outra ONG e tal, e ele trabalhava muito com arte, então, ele morreu hoje, para a tristeza nossa e alegria do céu, porque apaga-se aqui uma estrela, e nasce outra lá, eu hoje já entendo muito bem, essa questão da passagem nossa, e o Hamilton, era uma pessoa maravilhosa, eu nunca vi o Hamilton, reclamar da doença dele, ele estava tentando vir para Curitiba, para ficar hospedado na minha chácara, no meu ateliê, infelizmente não deu tempo, até vi hoje uma pessoa dizendo assim, amigo, logo, logo, a gente se encontra, eu vou dizer o seguinte, eu não quero que seja logo, logo o nosso encontro, não quero, eu quero te encontrar, sim, Hamilton, mas no momento certo, e eu espero que não seja tão próximo, eu quero te encontrar daqui a alguns 30, 40, 50 anos, não tenho pressa para te encontrar, foi muito bom te conhecer, mas eu quero viver bastante ainda, espero que Deus me dê muita saúde, muita energia, muito conhecimento, e muito amor dentro do meu coração, para eu estar falando com vocês, mas deixa eu voltar, ao papo dessa aluna, que eu estive visitando hoje, levando coalhada para ela, ela me encontrou, eu uso uma camiseta, coalhada, o alimento do bem, coalhada, artesanal, eu e a Suzete usamos uma camiseta, para divulgar o nosso produto, aí a gente estava no mercado, nós fomos buscar leite integral, para fazer a coalhada, e a mulher viu a camiseta e falou, ah, eu sou apaixonada por coalhada, ela assiste minhas aulas, percebeu que me conhecia, mas não sabia de onde, a Regina, aí hoje, quando eu mandei essas, eu mandei agora um anúncio, que nós vamos fazer um evento, sexta-feira, no Barzinho 212, eu vou pintar, vou cantar, Marcelo Gaboardi vai tocar, vai ser um trabalho a quatro mãos, e a minha obra, vai ser sorteada entre os presentes, que vão pagar um converso de 30 reais, ou arrecadado, nós vamos pegar, vamos comprar na Nipo Ortopedia, produtos, fralda geriátrica, muleta, cadeira de roupa, o que der para a gente comprar, e nós vamos levar essas coisas, para as pessoas que precisam, se for detectado, que a pessoa que a gente escolher ajudar, precisa, é uma entidade carente, que precisa de colchão, de roupa, a gente vai comprar e vai levar, nós não vamos dar o dinheiro, nós vamos levar as mercadorias, que as pessoas precisam, se for alguma família, que está passando a perda, que a gente possa ajudar, nós vamos pegar esse dinheiro, e vamos deixar, tentar ajudar essa família, enfim, nós estamos decidindo, essa semana que vai ser feito, mas enfim gente, essa mulher, é aluna nossa, ela assiste minhas aulas, há muito tempo, e ela, quando eu entreguei a colhada, ela não acreditou, ela falou, meu Deus, você é o Alexandre, que vai tocar no barzinho, que eu vi, você é meu professor, tal, eu pinto, daí entrei na casa dela, ela tem obras maravilhosas, e olha só, ela falou assim, professor, eu não estou podendo pintar, nesse momento, que eu estou com o meu filho, que está com um problema, ele tem uma doença degenerativa, que vai perdendo os movimentos, e ele é professor, de Tai Chi Chuan, ele é professor, professor de yoga, e eu falei, e como é que ele está? Ela falou assim, a cabeça dele é maravilhosa, ele está entendendo tudo, ele agradece a Deus, todos os dias, ele acorda, ele sorri, ele tem, a mãe dele, é o que ele diz, eu tenho a senhora, para cuidar de mim, a senhora tem, pode ter eu do seu lado, porque eu vou ser seu, o resto das nossas vidas, e isso mexe com a gente, porque, a gente tem filho, a gente tem filho, o amor de um pai por um filho é, e aquilo me emocionou demais, porque, a gente vê tanta gente reclamando, ou arranjando desculpa, para a vida, e algumas pessoas lutando e agradecendo, por toda a dificuldade que está passando, então, gente, cada vez mais, eu sinto reforçado, dentro do meu ser, que tudo que eu defendo, tudo que eu passo para vocês, é muito verdadeiro, eu tenho vivido isso dia a dia, não só na minha vida, mas na vida de pessoas, porque a vida não é fácil para ninguém, não, mas você tem que ser feliz a si mesmo, você não pode se entregar em nenhum momento, não é o João de Deus, que vai acabar com a tua vida, não pode, nós temos que lutar contra isso, nós temos que acabar com tudo isso, chegar, nós nascemos para sermos felizes, gente, pelo amor de Deus, nós nascemos para sermos felizes, amar ao próximo, ajudar ao próximo, essa coisa de Natal, todo mundo fica aí, lembrando que tem irmão, lembrando que tem pai, lembrando que tem mãe, mas esquecendo, que amar é todos os dias, não é só no Natal, Natal é uma data, para tirar até o dinheiro do bolso, o dinheirinho que você não tem, o décimo terceiro, que era para você, ser feliz com ele, você larga de primeira parcela, e fica devendo o resto do ano, para com isso, dá um abraço em quem você ama, dá um abraço em quem você ama, agradeça por estar vivo ainda, meu amigo Hamilton foi embora, mas eu tenho certeza, que ele está bem, sabe por quê? Porque ele viveu a sua vida, da melhor forma possível, e é isso que eu quero de vocês, a arte, aprender a pintar, ser melhor que esse, ser melhor que aquele, ganhar prêmio, porra, nada disso interessa, o que interessa, é a arte, como ferramenta de cura, para a sua vida, é a arte, como ferramenta, para que você tenha, olhos verdadeiros, para a vida, é isso que vocês, tem que ter no coração, gente, ganhar dinheiro, é consequência, do tanto que você, vai dar importância, para aquilo que você faz, dinheiro não cai do céu, as oportunidades, vem do céu, agora o dinheiro, não cai, porque o dinheiro, é uma energia ruim, é uma energia muito ruim, você tem que saber, lidar com ele, ele tem que vir, para te fazer feliz, não é para ficar acumulando, vou acumular, acumular o quê? Você não leva nada, nada dessa vida, enfim, antes de começar a pintar, que eu tenho que começar a pintar, eu tenho mais três minutos, aqui com vocês, para falar mais alguma coisa, eu vou deixar um pensamento, uma parábola, muito inteligente, muito bacana, onde, um pai muito rico, um homem muito rico, e ele tinha um filho, que ele amava demais, esse filho, e esse filho, chegou para o pai, e um dia ele falou, pai, eu vou me formar, vou me formar em tudo, que o senhor imaginou, que o senhor quis, eu estou gostando da faculdade, eu quero, mas eu quero ganhar um carro, pai, eu quero um carro, na minha formatura, mas eu não quero um carro comum, pai, eu quero um carro, o senhor tem condições de me dar, eu quero, o carro, o pai dele falou, se você se formar, na sua formatura, eu vou lhe dar o carro, e o menino se formou, na noite da formatura, o pai veio para ele, e entregou um livro, era uma bíblia diferente, uma bíblia, e ele veio, o pai abraçou ele, falou, meu filho, parabéns, ele falou, pô pai, mas e o carro? O pai dele pegou e falou, está aqui filho, isto, é o presente que eu trouxe para você, está aqui, e deu a bíblia, o filho ficou 25 anos, sem falar com o pai, saiu de casa, foi tocar a vida dele, porque ele não havia ganho o carro do pai, passados os 25 anos, esse homem morreu, e no velório do pai, ele chegou, e a mãe pegou e falou, teu pai pediu antes de morrer, para te dar novamente, essa bíblia, e ele pediu, encarecidamente, que você abrisse e a lesse, a primeira página, na primeira página, o menino pegou a bíblia, foi para casa, quando chegou em casa, ele abriu, dentro da bíblia, tinha uma carta, dizendo do amor profundo, que o pai sentia pelo filho, e tinha um cheque em branco, para ele comprar, a Ferrari, a macerate, que ele sonhasse, dinheiro não era problema, o cheque em branco, 25 anos ficou lá, é o que eu falo para vocês, sobre o julgamento, a gente tem mania, de escutar as coisas, e não ouvir a mensagem, escutem o que eu estou falando, mas principalmente, mais do que escutar o que eu falo, entendam a mensagem, que eu estou passando para vocês, porque senão nada vale, está bom? Eu vou pintar uma tela agora, vou arrumar aqui as coisas, e vou começar a pintar já, esse era o recado, que eu queria deixar para vocês, é isso aí, vamos pintar, tomar meu remedinho, desta semana, nossa, está tão calor aqui em Curitiba, que meu Deus do céu, deixa eu ver quem é que está aí, é uma tela pequena, gente, é 30 por 30, lembra aquela tela, que eu pintei a semana passada, o campo de flores, eu doei para uma ação, agora que vai acontecer pela, que acontece todos os anos, há mais de 30 anos, eu doei aquela telinha, ela vai servir para ajudar, arrecadar fundos, para ajudar muitas crianças em Curitiba, carentes, que precisam, eu fiz uma doação, como todo ano, durante o ano, eu faço, as pessoas que precisam, me procuram, e eu faço com que minhas obras, se tornem alguma coisa de ajuda, para as pessoas, vocês, às vezes, ficam reclamando, que não vendem os seus quadros, comecem a doar, de cada 10 obras pintadas, ponha como meta, cada 10 obras pintadas, eu tiro uma, e faço uma doação, para ajudar alguém, eu vou pegar uma tela minha, vou dar para um vizinho, o vizinho está com conta atrasada, está aferrado, o carro vai perder o carro, dá o quadrinho para ele, ele faz uma rifa, vende a recada, e sai do pepino, Deus, vai te ajudar muito, nós precisamos nos doar, em vez de ficar preocupado, com as nossas contas, tem gente, pior que a gente, e que a gente não tem noção, nós começamos, nós precisamos ter noção, dos problemas dos outros, e tentar ajudar, mesmo não tendo, porque quando você tem, ajudar é obrigação, agora, quando você divide o seu, aí sim, é caridade, fora isso, você não está fazendo caridade, para ninguém, então comece, a agir de forma diferente, que a tua vida vai mudar, busque frequência, alta, na tua vida, e você vai, vai ver que vai mudar, a minha vida, esse ano, passou por várias interteres, e eu, nenhum momento eu esmoreci, teve momentos difíceis, só que eu consegui, ultrapassar todos, estou dando a virada, ano que vem, vamos voltar com a plataforma, vamos ver se eu vou, para a Europa, para Portugal, para fazer as palestras, tive que abortar, mas ano que vem, estou de volta lá, falei hoje, com a minha marchão, lá em Itália, que está me aguardando, ano que vem, se Deus quiser, vai dar tudo certo, tá bom, vamos pintar, vamos ver o que eu vou fazer aí, um brinde, a esse ano maravilhoso, vamos lá, já comecei molhando tudo aqui, vamos lá, vou usar uma espátula, pequena, tela pequena, o material sempre tem que ser proporcional, se é uma tela pequena, espátula pequena, tá? Então vamos lá, vou usar o amarelo, indiano, tá? amarelo, amarelo, bicádmio, branco, vamos lá, vamos lá, Vamos lá. 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 Uma favela. Vamos lá. 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 Olha... Obrigado. 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 Essa é a obra de hoje. Ok? Fechado? Aí. Pronto. Deixa eu ver aqui. Gilmar Paiva. Claudete Ferreira. Muito lindo. Pintura, obra, ao mês, tempo. Deus lhe agradece. Railda Oliveira. Muita emoção. Claudete Ferreira. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Maria Helena. Boa noite. Maria Bertolini. Mestre Alexandre, agradeço pelas sábias palavras sobre meu cachorrinho que morreu hoje. Estou muito mais confiante, mais tranquila. Deus abençoe, querido. Te desejo tudo de bom em sua vida, em sua família. Tu és um anjo enviado por Deus. Te amo muito. Professor, abração até a linda esposa e filha. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho, viu? Muito obrigado. Claudete Ferreira. Uso a arte para a minha vida. Como o senhor falou, que é o que curou a depressão. Isso. Põe o testemunho de vocês aí. É muito importante, viu? Eu gostaria. Seria um presente muito grande para mim. Se vocês gravassem os vídeos de vocês, falando um pouquinho do que foi para vocês este ano estarmos juntos. Eu gostaria muito que vocês gravassem vídeos curtos, que nem eu faço aqui. Grava no celular. Professor, fala o que o seu coração mandar. Manda para mim. Eu ficaria muito feliz em poder ver aqui vocês, porque eu estou falando com vocês, eu só vejo o que vocês escrevem. Escrever não tem sentimento. Escrever não passa emoção. Eu preciso sentir a emoção de vocês. Eu preciso conhecer vocês. Eu preciso me energizar com as palavras de vocês, que de forma escrita é muito fria. Eu gostaria que vocês gravassem um vídeo de vocês. Grave um vídeo. Grave um áudio para mim. Mandem para mim. Postem no grupo. Por favor, manda para mim. Eu vou postar isso aí. Eu quero guardar com o maior carinho isso tudo. E muito disso eu quero amanhã poder apresentar para as pessoas, para elas entenderem o trabalho que eu estou fazendo com vocês. Só assim a gente vai conseguir mostrar para as pessoas que tudo que eu estou fazendo não é em vão. Porque uma coisa é vocês escreverem aqui, a outra é vocês gravarem. Fale um minuto, 30 segundos. Fale uma palavra. Fale um verso. Fale aquilo que o coração de vocês mandar. Como eu vejo alguns que colocam. Gravem para mim. Se vocês querem me ver feliz, eu vou ficar muito. Porque eu faço isso por vocês todas as quartas-feiras. Mas poucos de vocês fazem isso por mim. Eu queria que vocês falassem. Mande um áudio para mim. Mande um vídeo gravado. Eu vou ficar muito feliz. De coração que eu vou ficar feliz. Tá bom, gente? Amo muito vocês. Quero continuar falando aqui. Não vou parar já, não. Ainda tem um tempinho aí. Lindomar M. Alves. Eusita de Araújo Simões. Oi, Eusita. Rayu da Oliveira. Lorecy Martiniano. Jane Soares Costa. Ah, vou postar aqui. O aulão. Os quatro aulões. Está sendo vendido. Olha, gente. Muita gente comprou. Eu vi agora. Eusita, lembrei. Várias pessoas assistiram o aulão. Estão adorando. Estão apaixonados pelo aulão. Se você não comprou, é R$176. E você divide pelo PagSeguro em 10, 15, 18 vezes. É muito barato, tá? Vou colocar o link aqui. Compre pelo PagSeguro. Se você tiver problema em pagar pelo PagSeguro e quiser pagar direto para mim, me manda uma live. Como fizeram muitos, depositaram em conta. Enfim, a gente dá um jeito de ajudar vocês, tá? O PagSeguro só é uma ferramenta para as pessoas que estão mais longe, né? Mas eu confio em vocês. Quem quiser comprar o curso e pagar direto para mim, eu também aceito. Fiquem tranquilos. A Diluca, a Maitê Diluca, acho que comprou hoje o curso ou ontem, nesses dias. A Eusita comprou também. Jane Soares Costa. Amo pintar. Sou do Pará. Um beijo para o Pará. Adoro o Pará. Adoro, adoro. Jane, fica com Deus. Claudete Ferreira. BH está um forno. Aqui também está, viu, Claudete? Naomi Mendonçou lá. Boas inspirações. Obrigado, meu anjo. Enquanto apontamos um dedo para a pessoa, outros três apontam para nós. É isso aí. Eu já falei para vocês do nosso campo vibracional. Nós somos uma frequência em energia que vibra em alta ou em baixa frequência. Mas maior que isso, nós temos um campo eletromagnético. eletro porque nós mandamos energia. Magnético porque volta para nós. E nesse campo eletromagnético é um espelho. Então, tudo que você fizer volta para você. Então, eu já gravei uma aula sobre isso. Não vou repetir. Vocês aqui já sabem tudo. Maria Luíza Donato. Boa noite, prof. Boa noite, Maria Luíza. Ana Elma Aguinri. Seria bom que o professor comentasse a respeito das cores usadas nessa pintura. Tá, vamos comentar. Eu usei o... Primeiro, eu entrei com o amarelo indiano. Ele é um amarelo transparente. Aí, eu joguei amarelo cadmio e branco. Depois, eu entrei aqui nos cantos, do lado do amarelo indiano. Eu entrei com o vermelho óxido transparente. Referência 113, grupo 2. É uma tinta cara. Não cara, mas mais cara que a normal. Depois, eu entrei com o marrom de garança. Era referência 95, grupo 2 também. O amarelo é o amarelo cadmio. Usei um pouco do... A minha mulher me mata de susto. Chegou que nem um fantasma aqui. Agora, quase me matou. Ó, tá dando risada lá. É uma louca na cabeça. Pô, quase me matou aqui. Sul, pega uma cerveja pra mim. Ó. Então, foram essas cores, tá? Trinta anos, filhos, pai, mãe. Estou precisando disso. Daquilo, compra pra mim. Deixa eu ver aqui. Leandro, se der para ler, é sobre os pais órfãos e filhos vivos. É, não vai dar pra ler tudo agora não, Lepingo. Mas o pessoal vai ler aí. É, eu já li isso aí. É muito profundo. E pais órfãos e filhos vivos, isso é muito triste. Primeiro, só duas considerações. Primeiro, por isso nós devemos plantar sementes fortes, sementes verdadeiras, porque nós só colhemos aquilo que plantamos. Dificilmente nós vamos ser órfãos de filhos vivos, se nós tivermos plantado neles o amor, a gratidão e a fé em Deus. Se você não plantou isso, com certeza, você não vai colher, meu querido. Não adianta reclamar que o filho é um filho que te abandonou. Eu pergunto, o que você deu pra ele, pra que ele precisasse continuar gostando de você? Isso é uma pergunta que toda hora nós temos que estar fazendo. Não adianta você plantar abacate e querer colher uva. Não vai colher. Plante uva e vai colher uva. Semeie vento, vai colher ventania. Não tem milagre. Tá? Não tem milagre. Não tem milagre mesmo. Então, não adianta a gente ficar falando que, ai, mas eu criei os dois da mesma forma. Não criou. Não criou. Isso é papo furado. A gente colhe o que a gente planta. Lourici Martiniano, professor muito lindo, gratidão. José Francisco Abreu, fala, meu querido. Maria Ivone de Carvalho, essa obra é maravilhosa. Lindomar M. Alves, gratidão. José Francisco Abreu Tomazoni. José Francisco Abreu Tomazoni. Esta técnica desta pintura estou começando a aplicar em meus trabalhos. Isso. A técnica com espátula, gente, como eu pintei hoje, é uma técnica que você tem que desenvolver. Você tem que treinar. Se você não treinar, você não pega. A espátula, você tem que segurar firme, mas tem que ter a mão leve. O traço tem que ser leve. A cada espatulada que você dá, você tem que deixar. Não pode ficar lambendo muito, senão você tira o efeito. A espátula é feita para esculpir a tinta. Vamos lá. Lindo, muito obrigado. Eu que agradeço, Maite. Maria Ivone de Carvalho, obrigado pelas suas palavras. Eu que estou feliz, que emocionante. A gente fica sem palavras, que eu não sei explicar. Não precisa explicar. Sinta no seu coração, viu, Maria Ivone? Mais do que explicar é sentir. Pinto desde 2007, mas sempre aprendendo. É isso aí. Eu também. Eu pinto desde 64. Não, 64 não tinha nascido. 66. Então, eu pinto desde 1970. Quando eu ganhei meu primeiro prêmio aqui num programa de televisão, pintando um abstrato na época. Aos quatro anos de idade, seis anos de idade, eu ganhei um prêmio. Então, foi em 72. De Luca, comprei. De Luca comprou. Ruth Toledo. Boa noite, Ruth. Chegou a usar o preto? Não usei o preto. O que eu usei aqui foi o marrom de garança com o azul da Prússia. Para dar esse escuro aqui. Esses pontos mais escuros. Então, é isso aí. Mais alguma pergunta, gente? Gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta para fazer, para me terminar. Eu tenho que sair agora. Eu tenho que estar 15 para as nove. Eu tenho que estar no evento. E eu ainda tenho que tomar banho. E, ó, correr. Como é que fica? Tudo ok? Posso me despedir de vocês? Então, tá. Um abraço, um beijo. Já vou postar. Amanhã eu posto a foto desse quadro. Espero que todos tenham um Natal abençoado. Façam uma ceia dentro da possibilidade de vocês. O importante é estar com pessoas bacanas do lado de vocês. Não esqueçam que essa data não é para ficar comprando presente. É para comemorar a data de Cristo. Nascimento de Cristo. Legal? Comemorem o nascimento. Façam suas orações. Agradeçam por esse ano maravilhoso. Agradeço pela vida de vocês. Porque amanhã, não sei. Não sabemos se estaremos aqui. Hoje, o agora, é o que vale. O amanhã não existe. Aprendam. O passado passou, acabou. Não lembrem mais. Não pensem no passado. Pensem no agora. Percam, ganhem. Representem o tempo de vocês pensando em coisas positivas. Agradeçam o que vocês têm. O que vocês querem, almejam, trabalhem. Corram atrás e agradeçam também. Mas para de balizar a tua vida com a do próximo. Ok? Ele está vivendo o momento dele. Você é o seu. E garanto que o dele, por mais que seja melhor que o seu, aos seus olhos, para ele também é difícil. Para ele também não é fácil. Ter dinheiro não significa ser rico. Ser rico é um conjunto de coisas maravilhosas. Como ter gratidão, ter fé e ter amor. Um abraço. Fiquem com Deus. E até semana que vem, quarta-feira, estaremos de volta. Valeu, gente. Obrigado. Ah! Quem não comprou o curso dos aulões, compre em parte Semão de Vaca. Invista no teu conhecimento. Ano que vem, com certeza, estarei com a plataforma andando. Tá? Então não perca. Quem estiver em Curitiba, sexta-feira, dia 21, estarei pintando, cantando, no 212 aqui em Curitiba, no Largo São Francisco, num barzinho maravilhoso com o Marcelo Gaboarte. Um beijo. Fiquem com Deus. Um abraço. Valeu! Tem mais gente falando aqui. Espada Natal a todos. Feliz Natal. Boas palavras, meu guru. Boas festas. Valeu! Feliz Natal. Feliz Natal. Olha lá. Vou colocar aí mais uma vez o link dos cursos. Valeu!